Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E eu não sei se vocês lembram, porque faz quase dois anos que eu acredito que foi o último vídeo que eu fiz falando desse jogo, o Blackface Forsaken, ele agora ganhou um novo teaser, algumas informações a mais e data de lançamento. Aí, tá bem pertinho, tá? Vamos falar dele aqui, do que é o Blackface, pra quem não conhece, desse projeto Soulslike, feito por apenas três pessoas, e o que a gente pode esperar desse jogo, que visualmente ali, alguns detalhes, parece estar bem interessante. Então, antes de começar, não esqueça, likezão, se inscreve aí, e vem comigo pro vídeo. Só avisando aos senhores que a nossa boxe temática de Dark Souls já está disponível pra você adquirir, onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema, dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore do Artorias, vem o próprio busto do Artorias pra você colocar e enfeitar, vem esse cubo bonitinho com o Crystal Lizard, e também vem até imãs de geladeira pra você colocar, e sua mãe e sua mulher brigar com você que você está colocando coisas de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí, o primeiro link na descrição pra garantir a sua. Como eu falei, o Blackface chamou a atenção por diversos fatores, o cenário, as criaturas gigantescas que eles colocavam em teasers, ou até os próprios chefes, que parecem ser muito únicos, parecem ser muito variados. Além do combate, está parecendo estar bem honesto, bem legalzinho. O jogo está sendo desenvolvido ali pelo Archangel Studios, que é um grupo de três pessoas apenas, e se você for ver, né, sim, ele não é um jogo que tem aquela movimentação extremamente polida, com uma captura de movimento, não me parece ter captura de movimento, inclusive. É uma pegada mais focada naqueles Souls tipo Mortal Shell, né, o Time Asia, são Souls com um orçamento menor, uma equipe menor, nesse caso aqui, três pessoas, mas que a gente consegue ver um bom potencial, né, apesar de pouco orçamento, o jogo parece estar muito bem feito. É um jogo de mundo aberto, de acordo ali com o Steam e os desenvolvedores, não sei se ele vai ser totalmente aberto, ou com áreas conectadas, uma na outra, que são abertas, mas a gente já conseguiu ver em gameplays, né, que realmente existe campos ali, com umas criaturas enormes ali, meio mecânicas, muito louco, né, e é um jogo que vai ter essa estrutura de fundo aberto, onde a gente talvez entre em áreas mais fechadas, né, em dungeons ali, enfrentando inimigos. No jogo a gente tem elementos de mecânicas de RPG, então a gente vai poder escolher a nossa classe, moldar o nosso personagem, da forma que a gente quiser, vai ter uma variedade de armas, armaduras, equipamentos diferentes, para o nosso personagem, tá, o combate é um combate de ação, com uma dificuldade elevada, na própria descrição ali, os desenvolvedores falam que é para desafiar o jogador, então ele vai ser um jogo desafiador, e fora isso, ele parece pegar um pouquinho de cada ali, de outros jogos. Uma coisa que me chamou até a atenção nesse jogo, é que ele parece estar bem livre para explorar, tipo, tem água, tu pode cair e mergulhar, no fundo mesmo, um negócio subnáutica da vida, eu achei isso da hora, né, no Sekiro a gente vai ter um mergulho, falando de Souls oficial, né, e aqui parece que tem um mergulho, e é um mergulho bem profundo, é uma mescla interessante, não sei como isso vai funcionar, se vai ser só para pegar itens e tal, ou se vai ter alguma coisa subaquática, mas eu achei bem da hora, você poder mergulhar mesmo ali no jogo. Mas o que me deixa um pouquinho ali, com medo desse jogo, né, assim, receoso um pouco, é que assim, o jogo parece estar bom, né, o graficamente o jogo parece estar bem okzinho, bem legal, dentro dos limites ali dos desenvolvedores, né, o combate também parece estar bem interessante, dentro do limite ali dos desenvolvedores, do tamanho do projeto, é um combatezinho que deve ser legal, para quem curte um Souls ali, um combate cadenciado, mas tem uma coisinha que me pega nesse jogo, que ao mesmo tempo eu fico feliz, ao mesmo tempo eu fico um pouco receoso com o projeto, que é o que? Parece que eles estão tentando pegar diversos, diversas mecânicas ali, diversas coisas de outros jogos, e amontoar aqui, então a gente tem bastante ali, parkour, por exemplo, que lembra bastante o Assassin's Creed, então pode escalar, pegar, subir diversas coisas com parkour, e aí outra coisa que eu vi, por exemplo, é que a gente tem monstros épicos, e parece ter essa pegada de subir monstro, ou atacar monstro, no próprio teaser ali, que saiu há um dia atrás, mostra isso também, então assim, parece que ele pegou um pouco isso de Shadow of the Colossus também, eu acho isso ruim, não acho isso ruim, eu gosto, pô, é uma mecânica legal, você pode enfrentar chefes gigantes, e você tem um combate nesse estilo, você tem que subir, escalar, atacar pontos, chegar até um ponto específico do chefe, porque ele é muito grande, ou você escalar e tal, o meu grande medo, é o tamanho da equipe, para colocar essas coisas mais ambiciosas, assim, pode funcionar, pode funcionar, mas querendo ou não, me dá um leve medinho ali, né, no fundo, ali com esse jogo, só que assim, a gente precisa esperar para ver, o jogo, se eu não me engano, ele está desenvolvendo desde 2018, já é um tempinho, tá, e agora, né, finalmente ele vai sair, eu não falei a data, mas vamos falar da data agora, o jogo vai sair, dia 10 de março agora, como eu falei, sai agora, está muito pertinho, o lançamento, desse jogo, ele vai sair primeiramente, para os PCs na Steam, e depois, ele vai vir meses depois, para os consoles, já está planejado, tanto Playstation e Xbox, eu particularmente, não achei uma data muito boa, né, a gente tem um long fallen dynasty, e aí, logo no final do mês, tem o remake do Resident Evil 4, particularmente, não achei uma boa data, para o jogo, mas vamos ver, como é que o jogo vai performar, achava que era melhor, deixar esse lançamento, para depois, esse começo de ano, está muito cheio de jogo, muita coisa aí, o Rock of Steel X, ainda está meio fresco ainda, não sei, não achei uma boa data não, mas, esse daí é o jogo, espero que seja bom, vamos torcer para que sim, que quem não conhecia agora, está conhecendo aí, o Blackface Forsaken, tá, eu fico por aqui, um grande beijo, um abraço, um beijo para o povo, até a próxima, e tchau.